E aí, meus fazendeiros? Pois é, né? Carnaval chegou e é hora de quê? Você acertou fazer um remix da música do Globo Rural, é isso mesmo. Existe hora ruim, né, pra fazer isso, fala a verdade. Então, né, isso aí tá sendo pedido, mano, já faz tempo também. Vocês aí, vocês têm gostos peculiares, né, eu acho. Caso você não lembre, a música do Globo Rural é essa aqui, ó. Eu pesquisei, né, pra ver se ninguém já tinha feito esse remix. E eu achei um aqui que era de eletrofunk e outro que era de trens. Só que nenhum gênio ainda fez de trap, né? Meu parceiro. E é o que nós vamos fazer agora mesmo. Fazer aquele famoso download aqui, né, da música. Pois é, tamo aqui com ele, né, mano, já dentro do nosso querido FL Studio. Vamos dar uma escutadinha. Primeira coisa que eu vou fazer, velho, eu vou mudar o tom disso aqui, porque eu não tô afim de tomar um strike da Globo, né? Tô de boa, muito obrigado pela oferta, mas eu não quero. Eu vou recortar um pedaço dessa sample aqui, porque eu não vou usar ele inteiro, né, velho. Eu tenho que colocar ele no tempo também. Então vamos escolher um pedaço aqui. Nossa senhora, tem muita coisa, vamos ver. Aí eu vou salvar um pedacinho só. E eu vou salvar também o pedacinho do final, né, pra quando terminar o remix eu deixar no finalzinho, né, ó. E não tem o finalzinho aqui, mano, aquela parte que faz... Então tá bom, né? Não preciso disso aí. Quem disse que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Vamos colocar ele no tempo agora, né? Vamos ver, ele tá assim, ó. Vou colocar ele no tempo, vamos ver se vai ficar agora. Vamos ver se tá no tempo, hein? Lindo demais, pelo amor de Deus. Eu vou aumentar a velocidade aqui, eu vou colocar em 145. Vamos colocar isso aqui no mixer, vamos colocar uns efeitos nele, né, porque ninguém merece. Aqui é muito grave, né? Vou tirar. Tá aqui um compressor nele também, ó. Agora vamos pra bateria, né, mano? Já chegou a hora da bateria. E eu vou usar, mano, o meu pacote de bateria, mano. Não, ele não está à venda, né, mano? Porque vocês sabem, né, que eu tô montando um curso. Propaganda descarada do PMM. Vou colocar o kick no ritmo do negócio que faz. Deixa eu fazer umas loucuras nesse tal de hi-hat aqui, mano. Vamos ver o que vai dar. Eu vou deixar esse hi-hat fazendo esse tipo de coisa aí. Vou deixar outro só marcando só, porque senão vai ficar muita varze, ó. Nossa senhora, mano, tem muita sujeira nessa sample, pelo amor de Deus, mano. Tem muita coisa, na verdade, né? Agora é a hora de colocar nosso grave, nosso hero weight. Eu já vou começar, eu vou tacar isso aqui no mixer já, mano. Porque tem muita coisa, tem que ajustar o volume. Vou tacar mais um efeito nessa sample aqui, porque tá muito... Tacar um flanger. É a hora dele, é a hora do nosso gravão, vamos ver. Nossa senhora, acho que agora foi, mano. Finalmente, mano. Tô aqui 20 minutos fazendo um padrão de hero weight, mano. Eu mereço. Ficou ruim ainda. Eu vou fazer o kick e fazer o side chain, né? Ele vai fazer as coisas abaixar. No hero weight e na sample, mano. Deixa eu organizar aqui, né, mano? Pra ver como que fica tudo junto. Eu mudei o hero weight, mano. Porque aquilo tava muito sem graça. E eu vou ter que aumentar o tom dessa sample aqui de novo. Vamos ver como vai ficar. E, mano, eu acho que vai ser isso, mano. O Globo Rural versão trap aqui, mano. Vou arranjar agora um fazendeiro pra rimar em cima disso aqui, mano. Mandar aquele flow boy. Que provavelmente é o próximo hit aí do trap nacional. Esse aí, espero que vocês gostem. Vou deixar tocando aí no final. Se pá, eu vou postar no canal de beats. E é nóis, mano. Beijos. E é nóis, mano. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri